Sejam todos muito bem-vindos A mais uma live do Quarteto E nessa live vem informações Vem novidades Muito, muito boas Sobre o 14º salário Na questão que tange valores Na questão que tange datas E a verdadeira movimentação Uma verdadeira bomba de pavio aceso Dentro da Câmara dos Deputados E nessa live nós vamos contar Todos esses detalhes pra vocês Já estou aqui com o Felipe Com o Milton e com o Sandro Gonçalo Porque tem muita coisa Que vocês precisam saber Então já chega chegando quem está aí Já chega chegando, já apertando o botão do like Trazendo aquela positividade Já que as notícias que vão vir a seguir São muito boas Vale a pena compartilhar Vale a pena trazer as pessoas pra essa live Já vou deixar aqui com o meu amigo Felipe Já estou repassando pra ele aqui Porque tem muita coisa boa, não é Felipe? Gente, sejam todos bem-vindos Essa live Pessoal, muita coisa pra passar pra vocês A gente precisa muito do apoio de vocês nesse momento Não perca essa live Vai ser uma live curta Geralmente demora uma hora Essa live aqui vai ser 20 minutos no máximo A gente tem muita informação pra passar pra vocês Algo que nos preocupa Algo também que vem ajudar a gente também Mas pessoal, sem vocês Só pra falar Sem vocês Algo não vai acontecer Não é isso, Sandro? Sem a força do povo A gente não vai conseguir Beleza Pessoal Vou deixar o Milton falar primeiro Que aí eu vou Meio que objetivo aqui Em alguns planejamentos O que rolou hoje As estratégias que a gente fez O que tem que acontecer hoje Eu vou pro jurídico um pouquinho Pode ser, Milton? Pode, pode sim O principal agora é que A gente possa, pessoal Vocês estão chegando aí Vão dando joinha Pra gente poder trazer mais pessoas Pra essa live, tá? Já que vai ser uma live rápida Pra gente não perder tempo Eu publiquei, inclusive Sandro, Felipe e João Agora há pouco um vídeo Talvez vocês já devam ter Tido acesso A gente sabe que a Bia aqui Está meio que perdida No tempo e no espaço, né? E eu recebi Eu recebi um print Até da Ed Na Borina Que está sempre compartilhando Com a gente materiais Onde a Bia Kicis dizia Realmente que devolveram Todo o processo Digamos assim Do décimo quarto Pra CFT E eu acho que a maior Causa de dúvida Na cabeça das pessoas Tange Essa situação Então eu achei necessário Essa live hoje Pra que a gente possa Primeiro Dar uma acalmada Nos ânimos Das pessoas E absolutamente fortalecer A nossa Nosso retorno Pra Brasília Agora muito pior Do que da outra vez A minha Via Kicis Vai ser ainda maior Eu até há pouco tempo Atrás Eu não tinha Nenhuma possibilidade De ir Mas eu vou ter que Eu vou fazer uma viagem Pessoal Só pra vocês Acompanharem Eu vou viajar Doze horas Pro sertão Do Ceará De ônibus Porque eu preciso Estar por lá E no domingo Eu já viajo Direto pra Brasília De ônibus também Mais de vinte e quatro horas Então eu devo estar chegando Ou na segunda noite Ou na terça pela manhã Em Brasília Especificamente Pra esse evento Então pelo amor de Deus O apelo que a gente faz aqui É que se você realmente Mora no entorno de Brasília Mora Nas cidades satélites Tem condições De se deslocar Até o anexo 3 Lá na Câmara dos Eposfios Deputados Às nove da manhã Dia sete Não deixa a gente sozinho não Pessoal Por favor É isso que eu peço a vocês A gente precisa dessa Agora mais do que nunca Desse Desse último sprint aí Dessa última corrida Até a linha de chegada E vocês são essenciais Pra isso Tá A gente Não pode ficar chovendo No molhado Tudo que a gente podia fazer Que tá ao nosso alcance A gente tá fazendo Eu acho que essa Vai ser uma das últimas ações Mais efetivas Antes que a gente veja O prazo Acabar Porque a gente sabe Que vai ter O encerramento dos trabalhos No congresso Como um todo Agora já No final No início praticamente Da segunda quinzena De dezembro Então fiquem atentos A isso Nos ajudem A gente precisa de vocês Agora mais do que nunca Eu preciso que o Sandro Passe pra vocês agora A gente passou a tarde toda Hoje em contato Eu também falei com Paulinho da Força Ele acabou passando Material aí pros meninos Tinha me passado Mais cedo também Só que o material Que ele passou Para os meninos É um pouco mais completo Eu falei com o pessoal Da Conacat Vou até Passar o vídeo Pra vocês também Tem muita gente De entidades De confederações E federações Gente do Brasil todo Hoje pela manhã Pessoal Eu visitei aqui Em João Pessoa O sindicato O maior sindicato De aposentados Do Brasil Inclusive É encabeçado aí Pelo Paulinho da Força Nível nacional Então a gente tá Numa movimentação Muito grande O João por um lado O Filipe com a equipe dele O Sandro em contato também Tá todo mundo nos bastidores Hoje foi uma loucura Se normalmente A gente já não tem Um dia tranquilo Com tanto trabalho Com tanta coisa E ainda equilibrar isso Com a vida pessoal da gente Eu tô sabendo de gente aí Que teve parede furada Cano furado hoje Eu tô sabendo de gente aí Que teve ar-condicionado estourado Acontece de tudo A gente é gente como a gente Mas a gente tá aqui Firme e forte com vocês Então venham pra ficar Do nosso lado também Nessa hora Mais do que necessário Bora lá pessoal Deixa eu passar pra vocês aqui Hoje Foi uma ação conjunta Que Vocês nunca viram Esses quatro aqui Trabalhar tanto São coisas que acontecem Nos bastidores A gente separou Por tarefas Um responsável Pra colher os vídeos Dos deputados Convocando pra manifestação Outro responsável Por ir atrás As entidades Dos sindicatos Pra gente chegar lá Em Brasília E ter suporte Pra caso vocês Vão pra Brasília Caso vocês apareçam lá Tenha um devido suporte E por outro lado Outros já partiram pro lado Da estratégia Ver como que tudo Tá acontecendo Hoje a gente conversou Com a assessoria Da Bia Kiss Hoje a gente teve reunião Com o Ricardo Silva Hoje a gente teve reunião Com o Auro Ribeiro Com o Zé Silva Com o Paulinho da Força Enfim Com o Túlio Gadelha Hoje foi muito deputado Com o Luiz Miranda Hoje foi uma mobilização Tão grande Quanto aquela Quando a gente Tava lá em Brasília Presta atenção Que eu vou explicar Pra vocês E o que eu tô pedindo Pra vocês É hora De parar De cobrar A Bia Kiss Tá Presta atenção É hora De parar De cobrar A Bia Kiss Pelo menos A primeiro momento Tá Pelo menos A primeiro momento Eu vou explicar Pra vocês Por que A Câmara dos Deputados Tinha colocado E o projeto Realmente já estava Na Comissão De Constituição E Justiça Só que a questão É a seguinte Para sair Do problema Mandou de volta E falou Ah Vocês não observaram Prazo regimental Que é de cinco sessões E realmente Voltou pra lá E realmente Tem essa questão Regimental Só que assim Eu não tô aqui Pra mentir pra ninguém A Bia Kiss Podia ter Puxado pro peito Já tava com ela E falou Eu vou votar Vou nomear relator Só que preferiu Mandar de volta Preferiu encaminhar De volta Pra Comissão De Finanças E Tributação Então entenda Uma coisa Voltou pra Comissão De Finanças E Tributação A gente tem que esperar O prazo A gente achou Que esse prazo Tinha voltado Pra recurso Por causa do projeto Do Áureo Ribeiro Era só por causa Do projeto Do Áureo Ribeiro A Bia Kiss Achou que tinha A assessoria Da Bia Kiss Que tá respondendo Achou que voltou Porque ainda Porque ainda não tem Dotação orçamentar Não tinha Tá todo mundo perdido Porque tá Tá uma movimentação Muito grande Eu e o Felipe E tem que dar aqui O mérito Muito grande Pro Pro Rubem Rosenberg Né O Felipe Falei certinho Tem que dar Rubem Alexandre Porque o nome dele Lá fica Alexandre Rubem Alexandre Então O que que acontece A gente entrou Em contato Com o Zé Silva Que é Do Partido Solidariedade A gente entrou Em contato Com o Paulinho Da Força A gente entrou Em contato Com todos Que a gente podia Pra chegar Até o Áureo Ribeiro E falar pra ele Ô Áureo Acho que é o seu Projeto Que tá atrapalhando O seu projeto Tá atrapalhando É por isso Que ela usou isso Ele foi lá Pedir a desistência Do projeto Só que a questão Era regimental Não é a questão Só do processo Do Áureo Ribeiro Tá Pra vocês verem Tanto que a coisa É complexa Que nem ele sabia Nem o Paulinho Ninguém tava sabendo O Ricardo Tá meio perdido A gente tá meio perdido Porque não era Pra ter voltado Pra CFT Era pra ter ficado Na CZJ E nomear relator E essa Essa remessa De volta Atrapalhou todo mundo Fato É que O prazo Tá correndo Vai até Quinta-feira Tá Não é isso Felipe Quinta-feira Foi confirmado A gente vai colocar Os vídeos Pra vocês Depois E a questão É a seguinte Tá A questão É a seguinte Nós Não vamos cobrar A Bia Kicis Agora O Ricardo Falou com ela Hoje A Bia Kicis Falou Sam Ô Ricardo Tô recebendo Muita pressão Pede pros aposentados Pararem Porque eu não posso Fazer mais Nada A questão é regimental Pegou Caiu aqui Eu vou tirar Essa batata Da minha mão E já vou jogar A relatoria E provavelmente A gente tá imaginando Que seja Pro próprio Ricardo Silva Tá Falei Não Chegando aqui Ah lembrando que o Paulinho da Força Tava lá pedindo a relatoria O Túlio Gadelha Pediu a relatoria O próprio Auro O próprio Auro pediu É interessante Ele só pode pegar Só pode Só tá apto A pegar a relatoria Pelo pedido de existência Foi reprovado O projeto dele E pode Seria justo Também né O Sandro Seria Muito justo Ele tem um projeto Que estava lá Na luta Mas Só não pode mexer Só não pode mexer No projeto Se mexer Pode dar Complicações E até pra deixar Bem claro Para as pessoas O áudio O deputado Áudio É que também Tem um projeto De 14º salário Que foi rejeitado Pelo relator Fábio Mitidiere Então o relatório dele O projeto dele Foi retirado E aprovou Do Pompeu de Matos Que é o 4367 Só para o pessoal Entender essa questão E onde é que entra O Áureo Ribeiro Nessa questão É Foi retirado Porque o do Auro Daria 3 3 décimo quarto E o valor Sem o teto De 2.200 reais Se ganhasse 6 mil reais Você ia ganhar No final do ano 12 mil Então por isso Que retirou Para não ter nenhuma dúvida Na verdade Foi a pedido Do próprio governo Isso que muito Já era para estar Acelerado O governo Falou assim Eu quero desse jeito Na verdade O relatório O Sandro Milton E João O relatório Ali foi O Boldado Exatamente Conforme o governo Só para vocês Entenderem Vamos supor A figura do Bolsonaro Quando a gente fala De governo A gente fala Do Bolsonaro Do presidente São São Representantes Do governo Nós precisamos Só vai passar Se for desse jeito Duas parcelas E no máximo 2.200 reais O Fábio O Fábio Mitigieri Colocou Dessa forma Apontou A fonte De custeio E entregou Para o governo Entregou Exatamente Como o governo Pediu O desejo O desejo Do Fábio Mitigieri Para deixar claro Aqui Era pagar O teto Pagar Você recebe 6 mil Você recebe 6 mil E deixar Realmente Três parcelas Mas ele Moldou Ele moldou O relatório Dele Conforme o pedido Na reunião Conforme o pedido Ali Dos representantes Do governo Então não tem Mais motivo Dessa demora Agora Muito me estranha Cara Eu acho que Deveria ter Um posicionamento Sim Da presidente Biakiz Pela relevância Desse projeto É um projeto Eu acho que Entre aí A PEC PEC das precatórias E o 14 São os maiores Os projetos Mais falados Na Câmara No Senado E deveria ter Um Uma 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 Um posicionamento Mais É Da presidente Do Da CCJ Que é A comissão Mais Importante Ali Né Sandro Milto João Mais Importante Da Câmara De Deputados Ali É o Filipe A última instância Né Deixa eu te atrapalhar Só um minuto Eu vou ser Eu vou ser Eu vou ser O piolinho Na cabeça De alguém O que mais Me chama Atenção E aí assim Me preocupa É o que Hoje é dia Primeiro de Dezembro A gente teve A aprovação Do 14 Exatamente Há seis Dias Atrás Uma outra Coisa Me chama Atenção O assunto 14 Ele já Vem sendo Veiculado E circulado Dentro daquela Câmara De Deputados Não é de hoje Então Me chama Atenção A Bia Que se passar Seis dias Em silêncio Sendo Atacada No sentido De cobranças E etc Mas Não esqueçamos Que com certeza Ela sabia De tudo Que vinha acontecendo Então Uma manifestação Dela agora Apenas Seis dias Depois Que pra mim É muito tempo Diante dos prazos Que a gente precisa De celeridade Pra aprovação Até porque tem um caminho Longo ainda Relativamente longo Pro prazo Que a gente tem Então Eu fico Preocupado Realmente Com esse Alinhamento Da boa vontade Do governo No aspecto De deixar a corda Tão frouxa Porque se um projeto Sai Amarrado Tudo bem Teve a questão Desse outro projeto Atrelado A pensado Que foi digamos O calcanhar De Aquiles Que fez com que Tudo tivesse acontecido Agora de maneira Negativa Mas poxa vida Por que tanto silêncio Durante tanto tempo Sandro Por que Por que esse vácuo Aí tão grande E a gente Ter que agora É Ouvir Um pedido Da Bia Kicis É Praticamente É Exigindo De alguma forma Ou mendigando Até Que a gente pare De pressioná-la Ah quer dizer Que a pressão Tá ruim Por que você não falou Antes minha filha Você é a presidente Da comissão Toda poderosa Que é uma das comissões Mais poderosas Para quem não conhece Dentro das comissões Da câmara Dos deputados É a CCJ Assim como no Senado Também Então por que é que Seis dias Recebendo pressão Vendo aí 35 milhões De pessoas À beira De não ter acesso A um benefício Necessário Que a gente Tá lutando por ele Há quase dois anos Ou seja Eu ainda me atrevo A ir mais longe A gente tá com Esse décimo quarto Sendo ecoado Há mais De 18 meses Na cabeça Das pessoas E agora Que a gente escuta Uma manifestação Desse tipo Ah, parem de me pressionar Porque a culpa Não é minha É isso E as conversas Desencontradas Pelo amor de Deus Milton Vamos encarar Da seguinte forma A gente tem As peças No tabuleiro E a gente tem Que jogar Conforme o jogo É assim Então assim A gente sabe Que tem articulações De um lado E de outro A gente sabe Que nem o diálogo Entre própria base Do governo Existe A questão agora é Vamos pensar No que tá Irremediável Tá Tudo que o Milton Falou tá certo São sete dias Inteira hoje Só pra corrigir Viu Milton Sete dias É velho aí Aham E realmente Essa manifestação Totalmente tardia Eu concordo Em número, gênero e grau Só que eu acho que agora A gente tem que focar No que A gente tem que focar No que a gente consegue Tá, vamos lá Primeira coisa Vai voltar pra comissão E a resposta Nossa O que o Ricardo Falou pra ela também é Minha filha Não se pensa Que você vai se guardar Por causa De um recesso parlamentar Ou que o aposentado Vai esquecer Porque não vai Então a questão É a seguinte Vamos observar Lembra que eu te falei Milton Que a gente tem que olhar Sempre pelo lado positivo Da coisa A gente ganhou mais alguns dias Pra fazer uma mobilização Pesada Pra estar lá em Brasília Pra mostrar Que o aposentado Não é robô Lembra que lá em Brasília Eles estavam achando Que isso aqui era Era fake news Que os aposentados Eram robôs Então nós vamos mostrar Pra eles Com a força de vocês Que o aposentado Não é robô Que o aposentado existe Que o aposentado Tá cobrando Que o aposentado Que é o 14º Tem 4.300 robôs Agora na live 4.300 robôs Exatamente Então nós temos aí 4.300 pessoas Assistindo a gente Desses 4.300 Vai continuar rodando Muita gente vai Se a gente juntar 100 idosos lá 100 aposentados lá A gente vai ter força Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Uma idosa Dentro Da comissão Na hora da votação Com o recibo De 8 caixões E empréstimos Na conta Calou a boca Do governo Calou a boca Da oposição Calou a boca De qualquer um Que fosse contrário Só não Só não comoveu Kim Kataguiri E não comoveu Alex Fontaine Fora esses Todos Sendo favoráveis E ao contrário Votarão a favor Então agora Nós vamos colocar 80 idosas dessa 100 idosas dessa Lá na porta do congresso Pra mostrar pra cada um Dos deputados Nós vamos mostrar pra mídia Nós vamos mostrar Que nós temos força Tem a palavra dela Que ela Vai colocar Um relator O dia que esse projeto Pingar na CCJ E se ela não fizer Aí não é o Sandro Que ela vai conhecer Não é o Milton Não é o João Não é o Felipe É você Aí Você não vai esquecer Quem é o responsável Tá Esse atraso aconteceu Tá Ela podia ter matado No peito E chutado pra gol Não fez Porque não quis Tá Ela podia já ter pego E falar Manda o relatório Nomei o relator Não Ela mandou de volta Pensando Voltando Voltando Aí nós Não teremos A responsabilidade É tipo assim Vocês vão parar De nos cobrar Mas não parou Pediu o arrego Ligou pro Ricardo Ó Não para Chega Vamos parar Ela se comprometeu Que Passando o prazo regimental Voltando Pra comissão Ela já vai nominar O relator De imediato E o fato é o seguinte Aposentados De Brasília Estarão lá Conosco Eles não vão esquecer Nem os filhos deles Nem os netos deles Então Milton Deixando pra trás Tudo o que aconteceu E o aposentado Não é bobo Ele viu Que foram sete dias de atraso Vamos pensar No que a gente pode fazer Até agora Tá Daqui pra frente A gente tem Sete dias aí Daqui pra frente Até o dia sete Desculpe Pra gente mobilizar Mostrar que o aposentado Não é robô Mostrar que o aposentado Tá lá pra fazer a diferença Mostrar que a gente Tem força E que cada um Desses aposentados Vai vir como um Tufão pra cima dela Se ela não nomear O relator O dia que cair Na CCJ Tá O dia Que der o prazo Pra ir pra CCJ O Júlio César Já falou que vai mandar Na hora E aí meus amigos Guarda Pra cobrar Cinco vezes Mais forte Porque aí É hora pra mostrar Que o aposentado É bom de briga Até pra complementar Sandro O pessoal Tem várias perguntas Aqui nos comentários Também Desse dia O que é esse dia Sete de dezembro Décimo quarto salário Nós estamos organizando Nós estamos organizando aqui Um protesto pacífico Em Brasília Então os aposentados Que estão aqui ao vivo Quem é de Brasília Que pode E vai No dia Sete De dezembro Às nove horas Em frente ao anexo Três Da Câmara dos Deputados Quem pode E quem vai Quem é de Brasília Coloca aqui A gente precisa das pessoas Por quê? Essa manifestação também Porque muitas pessoas E várias vezes Quando a gente divulgou Alguns números Das nossas lives As nossas transmissões Muitos deputados Inclusive falaram Não, é robô Nesse momento aqui 4.700 aposentados É a soma dos canais Estão nos assistindo E pra comprovar Que não é robô O pessoal que está de Brasília Vai começar Olha aqui O pessoal tem gente Até De Goiás Da região próxima Que falou que é de Goiás E vai O pessoal pode controlar Os comentários aí Olha só Exatamente isso E muitas promessas Que foram feitas O aposentado Ele já está Que nem aquele gato Que levou uma tijolada Como é que é o gato Que levou uma tijolada Aquele que tomou Uma paulada Ou seja Foi enganado Alguma vez Ele não quer passar Nem perto Da olaria Então o aposentado Ele está escaldado De várias promessas E a gente não está Trabalhando aqui Com uma promessa É uma luta verdadeira Uma luta digna Vamos pedir pro pessoal Comentar Quem vai poder ir Coloca aqui Dia 7 de dezembro É na terça-feira Agora Quem pode Gente Confirma aí Coloca aí a confirmação Porque isso é importante Confirmar Até pra nós colocar Que vai ter gente lá E justamente Quem está colocando Eu vou Eu posso Coloca aqui no comentário Só quem pode Vai estar lá já O Sandro O Felipe O Milton Eu vou Eu vou estar aqui Na retaguarda Dessa vez aqui Cuidando das transmissões Também do quarteto E claro que Assim que já Nós tivermos mais Uma sinalização A gente vai estar Unidos os quatro Lá já estou deixando Muito claro Vai estar lá o Sandro O Felipe O Milton São pessoas que estão aí Também junto comigo Se empenhando ao máximo Para conseguir Porque isso É um protesto A nível nacional Vários Senadores aqui Inclusive o Paulo Paim Já foi o primeiro Que se manifestou Os deputados aqui Tem vários Que estão mandando Vídeos para nós Em apoio a esse Movimento Pacífico Para comprovar Que o aposentado Não é robô Para assistir live Inclusive olha as pessoas Confirmando aí Olha só A Elza Maria Que está levando O pessoal de Brasília Que está comentando É importante Que vocês estejam lá Nós estamos fazendo Esse movimento Para comprovar João Eu quero Eu quero mandar Para provar Então as pessoas Vai ter barulho lá E com certeza Vai ser importante As pessoas participarem Esse movimento Que a gente faz aqui Já está realmente Batendo várias oportunidades Não Pode falar Milton Desculpa Eu quero fazer Até um destaque Para não esquecer A Fátima Lobo Ela acompanha Os nossos canais E ela Ela falou comigo ontem Ela vai de ônibus De Fortaleza Ceará Pessoal Ela vai sozinha De ônibus Do Ceará Para Brasília Ela disse que Nem que se sente Num gramado lá Mas ela quer estar Perto da gente Porque ela acha Isso justo A nossa luta Então peguem o exemplo Da Fátima Lobo Você que tem condições Lembrando que Maiores de 60 anos Tem gratuidade Interessadual Basta fazer A solicitação Com antecedência Então se você tem Condições de ir Pessoal Não perde essa chance Se você tem Condições de ir Até de graça Sem pagar o ônibus Então lembrem-se disso A presença de vocês Vai ser essencial Para que a gente Possa realmente fazer O sucesso Que a gente espera Porque sabe Sabe o que é fazer Uma festa E o aniversário Antes de não aparecer É mais ou menos A mesma coisa Se você não estiver lá Então a gente vai Mas se você não estiver lá Vai fazer muita falta Você vai pegar Quantas horas de estrada Milton? Olha São 29 horas Mais ou menos Meu Deus Só para confirmar Uma coisa Só para Assim Para deixar claro Para vocês Gente Tem gente Que costuma falar mal Do nosso trabalho Que não gosta É que o 14º É uma balela Mentira Enganadores E mais o que quiser Só para deixar claro Para vocês Nós Não somos sindicato Federação Nós não recebemos Imposto sindical A gente não tem Condições Que um sindicato Grande tem Mas olha só A gente Está fazendo Uma mobilização Enorme Gente Até com o Rodrigo Maia Eu conversei hoje Para ter Para vocês terem noção O cara me ligou Para falar Ô Sandro Não dá não cara Eu estou de secretário Agora Nem eu sabia Está de secretário Em São Paulo Então assim O que eu quero dizer Para vocês A gente está fazendo Um trabalho Uma mobilização Que não tinha sido Feita ainda E a gente está fazendo Quatro caras Pessoas físicas Associações Federações Entidades Falando que vão dar apoio Mas está surgindo daqui Os grupos de WhatsApp Eu quero dar parabéns Para todo mundo Que participa dos grupos De WhatsApp Para todo mundo Que mobiliza Então assim É uma coisa Totalmente orgânica Não é nada Programado Não é nada Com injeção de dinheiro Cada um está falando Tem gente que está falando O Robson Que tem um canal Falou que vai O Caco Siqueira Falou que vai Viu gente O Caco falou Que vai estar lá Então assim É isso O Bira O Bira Também vai sair Do Rio Grande do Sul Da terrinha do João Bira Que é um Um grande Lutador Pelas causas Dos aposentados Tem muito conhecimento Já agregou Com conhecimento dele Nas nossas lives Também me falou Hoje que vai Fazer questão De ir para Brasília Também Lá do Rio Grande do Sul Então assim É uma mobilização Que os aposentados Estarão lá Então gente Se vocês Quiserem ir Nós vamos estar lá Para dar um bom abraço Em vocês Mas o principal É mostrar para eles Que não são robôs Que são pessoas De carne e osso Que choram Que sofrem Que sentem fome E que querem Um décimo quarto Tá pessoal É importante Que agora Começa Parece que ter união Eu até não tinha visto Falar o nome De alguns canais Que foram citados Mas já tinha visto Falar que muitas vezes Algumas vezes Que era mentira O décimo quarto Mas parece que agora Está se tornando uma realidade Agora que está mais próximo De acontecer Mas acho isso importante Eu acho Que o apoio Das pessoas Que talvez antes Não acreditavam Agora comecem a acreditar Principalmente agora Que está mais perto De acontecer Porque agora É mais fácil De lutar Quando está próximo De acontecer alguma coisa Isso eu acho importante Eu acho que isso Antes tarde do que nunca Uma união E talvez mais canais Que sempre falam mal Que batem Que na verdade Fazem esse trabalho Contrário do décimo quarto Que acreditem junto E a gente vai aceitar isso Que trabalhem junto agora Que acreditem de verdade Que sabem que muitas vezes A gente precisa fazer Um título que muitas vezes É julgado Ah, mas parece que assim Já saiu E muitas vezes A gente precisa Chamar a atenção das pessoas A gente precisa fazer As pessoas Acreditar verdadeiramente Porque já na psicologia humana Aquilo que já aconteceu Isso realmente Já facilita Para que deixar As pessoas na fé E a fé Minha gente É acreditar naquilo Que ainda não se pode ver E isso Pode ter certeza Que faz a diferença Então assim Só para eu concluir A minha fala Então pessoal Por hora A orientação Que a gente dá É Pode lembrar A Biaquiz Pode falar Mas a mobilização Total Não é só Na Biaquiz Vamos mobilizar Ao máximo Todos Para a gente esperar O prazo regimental Encerrou o prazo regimental Aí Você vai guardando força Vai guardando energia Que como a gente diz Como a gente brinca É para chegar Na voadora Tá Chegar metendo O pé na porta É O pessoal gostou Do gato ali Que eu falei O pessoal comentou O gato que levou Tijolado O Lucas está se deitando Aqui Está tijolado Do gato Bom demais E aí galera Vamos encerrar então 30 minutos Bora Dia 7 Então pessoal Todo mundo lá em Brasília Com certeza Com certeza Todo mundo lá Pessoal Eu vi muita gente Falando que vai Vai mesmo gente Não desiste não Bora para cima Vai mesmo Se você tiver condição Mora ali por perto Vai lá Tá Vamos mostrar Que a gente está lutando Não é por um Ou por outro Que a gente não é egoísta Senão a gente está lutando Por um ideal E lutando por todos Tá A gente conta com vocês lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto